E hoje, meus amigos, eu estou com uma raivinha, cara. Eu estou com, literalmente, um pouco de raiva por causa do StumbleGuys. Como vocês sabem, a gente tá tendo uma parceria, ou melhor, a gente não, né? O jogo está tendo uma parceria e lançou pra nós da NFL, que são os times de futebol americano. Eu não faço a mínima ideia do que é futebol americano, cara. Eu nunca vi, nunca experimentei, nunca joguei nem nada do tipo. Eu só sei que eu estou com essa parceria, tá ligado? E aí, teve essa skin aqui, essa skin dourada, lendária aqui. Ou, lendária não, né? Especial do Gridiron, que eu peguei gastando todas as minhas gemas. Na verdade, eu tinha pego ele com 4 giros, mas eu acabei gastando tudo pra ver se eu pegava de novo e não peguei. Pra vocês verem como o pai assortou daqui. Mas, meus amigos, eles fizeram uma coisa muito pior, velho. Eles não colocaram as skins na roleta igual do Gridiron. Eles colocaram no shopping pra comprar, velho. Você tá de brincadeira com a minha cara, StumbleGuys. Pessoal, olha só o que eles fizeram, mano. Olha só que ideia de jerico que eles fizeram com essas skins. Eles colocaram aqui os visuais por R$17,50. Cada, cada visual aqui que vocês estão vendo nessa loja tá por R$17,50. O que é muito caro, velho. Pra vocês terem uma noção, essas skins nem são tudo... nem é tanto assim. Não é, velho. Uma oferta, por exemplo, de gema que custa R$28,00, dá pra você pegar R$1.600 gemas. Com R$17,50, que é quase R$28,00, dá pra pegar um visual épico, mano. O que que tá acontecendo? E o pior, meus amigos, é se vocês somarem todos esses visuais aqui, todos esses negócios... Vai dar R$70,00. R$70,00 conto pra comprar essas skins. E aí, meus amigos, eu vejo que R$70,00 conto são 5.000 gemas. Então, o que você prefere? 5.000 gemas que dá pra você roletar em visual raro e pegar um monte de épica. Sem falar que tem a chance de pegar a lendária. E depois, usando as fichas, pegar uns visuais épicos. Ou você prefere gastar tudo aqui nos visuais garantidos. Ou melhor, você pega R$70,00 de 5.000 gemas e consegue tá utilizando a roleta Gridiron pra pegar um especial com 4% de chance, velho. E é até melhor do que vir uma especial aqui nesse negócio do visual épico, que é 1% apenas, cara. Aí, mano, que deu de jirico que eles fizeram, mano? Pra que colocar todos esses visuais aqui cobrados, mano? Não faz nem sentido, velho. Eu vou mostrar pra vocês agora essas skins. Elas não são grande coisa, pessoal. Olha só aqui em épico, mano. Eu vou mostrar uma por uma. Nós temos aqui esse Lachardes que, mano, se você ver o modelo dele, é interessante. Mas, mano, se você for parar pra pensar, essa skin é um skin comum. A gente já tinha, mano, uma dessas aqui, velho. É claro, não é tão detalhada, mas não vale R$17,00 naquilo, cara. Nem o Fortnite, que é conhecido por vender muita skin, faz isso, velho. Por que que os Thumball Guys fariam, cara? Não faz nem sentido o jogo, na moral, velho. Eu tô indignado, velho. Olha o próximo aqui. Tampa by Bucaners. Se você prestar atenção, a logo, esse PNG aqui que colocaram na camisa, é todo feio, velho. Se der um zoom, mano, você vai ver a comparação dessa daqui, ó. Que tem uma logo bonita, PNG perfeita. E essa daqui, que tá todo pixelado, cara. Sério, pra mim não faz nenhum sentido você querer comprar essas skins. Não vale a pena, mano. Aí nós temos também esse Dallas Cowboys, que é a mesma coisa. A logo tá pixelada. Pode não parecer, mas você vendo no jogo, você vai ver que tá um pouquinho pixelada aqui. E nós temos o outro, que é o Jacksonville Jaguars. Que esse daqui tá bonitinho, mano. A logo, esse tá. Porém, tem duas skins que custam o mesmo preço das outras, que tão ruins, velho. Essas skins não são grande coisa. Não são. Ah, são skins de parceria. Talvez não volte pro jogo. 17 conto não vale a pena, cara. E pra mostrar pra vocês que não faz sentido algum eu comprar essas skins. Eu vou jogar aqui uma partidinha com as skins antigas de futebol, velho, americano. Pra vocês verem que não vai ter nenhuma diferença, mano. Eu tô aqui com uma skin que é incomum. Adivinha quanto de dinheiro eu gastei nela? Nem um centavo, meus amigos. Eu gastei apenas comprando gemas. Eu não comprei esse visual aqui, velho. Olha só como ela ainda tá melhor do que as outras, mano. Ela tá bem bonitinha. Tá muito top mesmo de se jogar. Não muda nada na gameplay. E a melhor coisa, é de graça, meus parceiros. É de graça. Eu não preciso fazer nada pra jogar com essa skin. Pra falar a verdade, até que tive, né? Porque eu tive que gastar uma geminha. Mas vocês entenderam, mano? E como é fácil de pegar nesse jogo, velho? Sem falar que você pega até nos visuais ali, comum e incomum, velho. Muito fácil, cara. Ó, muito melhor você comprar aquele pacote de 70 reais de gemas do que comprar aquelas skins de futebol americano, mano. E aqui no Brasil nem é tão popular futebol americano, cara. Falei o que quiser, mas pra mim não é popular, velho. Eu nunca vi um jogo na minha vida. Nunca vi ninguém comentando disso aqui no Brasil. Então, é complicado, velho, a situação. Mas tudo bem, vamos saber que bora que bora que a gente precisa classificar. Aqui, meu sonho, mamonino. Vou ganhar aqui essa batalhinha, essa vitória pela coroa aqui. E vou mostrar pra vocês que vale a pena pegar essa skin aqui em comum. Do que gastar com as outras? Olha só, mano. Pegamos aqui o primeiro lugar nesse mapinha. Tamo junto. Se liga, agora veio um bombardment. Bora que bora que a gente precisa classificar nesse mapinha. Vamos lá, meus amigos, que a gente precisa ganhar essa final. Eu tô aqui também com o soco e a rasteira, então vou tentar eliminar alguém, mano. Vou tentar eliminar... É, não leva boba, por favor, velho. Vou tentar eliminar esse ninjinha, mano. Olha, ele tá muito perto. Vai, vai, vai. Ai, quase, cara. Nossa, mas foi muito quase que ele foi eliminado, mano. Eu vou tentar de novo, pessoal. Ó, vou vir aqui, ó. Vou usar uma rasteira, perfeito. Hum, mas ele não tava perto da água. Infelizmente, não deu pra jogar ele. O povo será que tá tentando... O quê? Mas o quê? O que que aconteceu aqui, velho? Eu nem tava na água, cara. Que... O quê? Muito estranho, meus amigos. Muito bizarro. Mas agora veio o mapa da NFL, velho. Super Ball Scrumble, meus amigos. Eu tô até com o skin que combinou com esse mapa. Olha só, velho. Skin aqui do futebol americano e ainda verde e amarelo. Pra vocês terem uma noção, essa skin aqui, que é um skin comum, combinou mais com o mapa da parceria do Istanbul do que com as paga, velho. Então, é, velho. Ai, ai. Levei só uma, velho. Dá a bola. Ô, ô, ô. O que é isso, mano? Ô, ô, ô. Não, deixa eu ir, velho. Mas, mano... Ô, ô, ô. Meus amigos tão passando aí, velho. Respeito, boy, mano. Eu tô no meu habitat natural. Tô aqui com a minha skin do futebol americano. Vocês querem me passar? Vocês não têm nada a ver no jogo, velho. Mas, mano, nem tomo pra você. Consegui me classificar. E, opa, opa. Agora vem aqui um Django Row, mas, mano, nem do céu. Bora que bora, meus amigos, que a gente precisa classificar aqui. Ó, vou passar pelo meio ímpar pra já ter uma boa coisa aqui. Eu me esqueci o nome da palavra. Mas, bora que bora, meus amigos. Vantagem, mano. Eu lembrei agora, mas, mano, nem. Melhor meio antistar do que nunca. Nossa, essa bananinha aí quase me atrapalhou, hein, velho. Nossa, mas essa banana foi profissional, velho. Foi pra eliminar qualquer chance de vitória. Mas, tudo bem, meus amigos, porque aqui a gente tá bom demais. A gente desvia de tudo, velho. Eu ainda vou fazer essa bolinha. Não vou, não, mano, infelizmente. Mas, tudo bem, meus amigos. Seguimos firme e forte aqui, boy. Calma, vamos pular por aqui perfeitinho. Agora por aqui, perfeito demais. E agora aqui, velho. Tamo junto. Chegamos aqui na chegada. E agora tá na hora de Hot Wheels Hustle, meus amigos. Bora que bora, meu filho. A gente tem que conseguir classificar aqui, porque é a finalzinha, hein, mano. Só passa um, meu filho. Será que a gente consegue classificar? Nós já estamos numa posição muito boa. E eu ainda vou usar uma rastrinha aqui pra melhorar ainda mais a nossa retenção de vitória aqui. Hum, errei aqui esse negócio. Não, me deram um soco. Qual foi, velho? Que mancada, cara. Ah, eu não acredito, velho. Eu fui tão humilde e não dei soco em ninguém, velho. Ah, Maria. Pô, mas tudo bem, velho. Porque os humilhados serão exaltados. Mas, menino do céu, os caras dando soco em mim, mano. Ah, Maria. Mas eu também vou ganhar pra mostrar que eu sou bom. É, quer dizer, talvez eu não ganhe, velho. É, talvez eu... Talvez eu não ganhe mesmo, mano. O cara tá muito na frente. Alguém soltou esse soco pra cima de mim, homi? Mancada demais, velho. Ah, pariu. O que que foi que eu te fiz? Agora o cara vai classificar. Não tem nem jeito, mano. Tá muito na frente. Não tem nem como classificar aqui. Infelizmente, tá perdido essa partida. Olha só, mano. Mancada demais isso, viu? Mancada demais isso, viu?